Beleza aí, hoje eu vou fazer o vídeo do unboxing desse Aircooler aqui, da PCS, é o 0K1 Tô fazendo esse unboxing aqui a pedido do meu amigo Will, que ele desgostou bastante Então eu comprei um, já instalei, tô funcionando ali E ele é muito bom, ele esfria bastante E aí eu peguei esse aqui que é do meu irmão A gente comprou lá na cabine, na promoção do carnaval E eu vou tá fazendo unboxing aqui pra vocês, mostrando aqui como é que ele funciona Ele usa um coro de 2.200 RPM Então se você quiser colocar outro, eu quero colocar outro junto a ele É pegar um de 2.200 Se não, você pega um de RPM menor Um de RPM menor E você coloca o A jogando pra ele longe Não, não coloca perto Vou tá longe Porque aí ele vai, o fluxo aqui vai ser maior E ele vai tá enviando pro cooler, pro cooler aqui Aí o TDP dele aqui é 95W Se você gosta de, ou precisa né, calcular pra saber se a sua fonte vai suportar tal Ele constrói um pouco Ah, ele, a questão de informação básica Vamos lá, vamos abrir né Esse aqui, ele, a gente deu só, abriu só pra dar uma olhadinha Deixou como tava Deixa eu ajeitar aqui Vou ver se eu baixo mais aqui Aqui Eu venho com essa espininha aqui Vai tá aqui ele Eu vou tirar pra mostrar pra vocês, direitinho Como é que ele funciona Ele, aqui, ele é feito pro AMD Essa parte aqui de baixo É feito pro AMD Mas ele vem com suporte pro Intel Aqui tá, suporte pro Intel Esse suporte aqui No caso, ele é feito pra AMD E adaptaram pra Intel E aí você coloca lá no da Intel Aí parafuso, se não me engano E vai colocar ele por cima Deixa eu apagar aqui o rachante Aqui Os adaptadores pro da Intel E vem o manualzinho também Aqui o manualzinho Ele se pega bem direitinho Os dois Eu vou tá explicando agora aqui pra vocês Como é que ele funciona Então, aqui tá ele Como eu disse, você pode até encaixar aqui Se for do mesmo RPM Se não, você deixa fora De longe Porque se não, aqui você vai ter perda Aqui ele vai tá puxando 2200 E aqui ele vai tá enviando só 1800 Então você vai tá tendo perda de fluxo E aqui ele encaixa, né Encaixa na placa-mãe Você pode ter o controle da rotação Aqui ele parece bem sólido Mas se você colocar ele no processador E mexer nele Ele parece meio de plástico Mas não é de plástico não É só porque é a estrutura dele mesmo Aqui por dentro Ele tem esses cobres Que o que ele faz Ele puxa o calor do processador pelos cobres E sai distribuindo aqui nesse dissipador Aí eu inclusive até pensei Que aqui a gente colocava alguma coisa Mas não Isso aqui é só pra você resfriar Se você quiser No mais você esfriar mesmo Esse dissipador Não tem muita questão aqui não E Aqui embaixo ele já vem com uma pastinha térmica Essa pastinha térmica é boa Mas aí o que que eu fiz Eu peguei Com um amigo Um da Cooler Master Que ela baixou de 6, 7 graus Isso no máximo Rodando tudo no máximo Ficou de 79 para 73 E O uso normal Caiu bastante De 60 para 50 E No uso mínimo mesmo É a temperatura ambiente Que é 40 E aí eu não vou abrir aqui Para não estar sujando Nada Mas É só Se você não Não vai botar nenhum A pasta térmica É só encaixar lá Tchau Isso aqui Tchau Aí você aperta um lado Tchau E aperta o outro lado Pronto O ruim só Às vezes Desses coolers De processador É porque Você vai encaixar Aí ele fica de um lado Aí a pasta térmica Aqui começa a bagunçar E aí você Parra do outro Aí às vezes desliza Você vai tentar encaixar Desliza Mas isso Isso daí não tem problema não Eu fiz com essa nova Pasta térmica Também está funcionando Normal Então Para você trocar aqui O cooler Você vai ter Essas Essas Vamos dizer assim Essas garrinhas de metal Que o que você faz Você puxa ela aqui É porque você está bem Está bem presa Dá um trabalhinho Mas É normal Você puxa ela aqui Tira ela aqui E aí você pode estar Trocando esse cooler Botando um de Aqui Deixa eu ver Aqui Eu tirei E lagarrar Essa parte Deixa eu ver se eu Foco melhor Essa parte aqui Ela agarra no cooler Ela agarra bem aqui No cooler E aí você pode estar trocando Você pula aqui Coloca no outro Você pode colocar mais de um cooler Também Por exemplo Eu pego uma garrinha aqui De um lado É porque eu não sei se vende Dessas garrinhas Mas você pode colocar Outro aqui Assim Você coloca um Tirando o ar aqui O ar saindo E o outro Vai entrando Entendeu E aí ele é bem versátil Sabe Eu achei muito bom Descer a hercule Por isso Ela é bem versátil Ele esfria bastante Não é lá Milagre Como um water cooler Claro né Mas ele já dá Uma eficiência Muito boa Aí Se você Roda jogos pesados Você Principalmente Quem usa AMD Se você usa Intel Claro Intel Ele esquenta menos Mas mesmo assim Às vezes Você tem um ambiente Muito quente E é bom Ter esse Você fica Despreocupado Se você esfria Mais Você fica mais Despreocupado Você ganha Mais vida útil Então É ideal Eu recomendo Baixante Quer dizer Eu já usei Muito tempo O cooler Normal De processador E eu achei Isso aqui Bem melhor Você Acaba tendo Que comprar E tal Mas Vale a pena Eu paguei 40 Se não me engano Na promoção E aí Vale muito a pena Sabe Porque você Fica tranquilo Você Roda Sem problema Joga à vontade E não vai ter Muita dor de cabeça Futuramente Então Tá aprovado Aqui Eu recomendo A todo mundo Certo Esse Aircooler Zero K1 Tem a versão K2 K3 Mas eu peguei Essa daqui Mesmo Tem de outras Marcas Também Eu nunca Testei Nenhum Outro Mas Como eu Testei Esse aqui Eu vou Recomendar Esse aqui Aí Para demonstrar Aqui Para vocês Ele está Aqui Funcionando Esse aqui É o do meu Contador Ele está Funcionando Aqui Tudo ok Como eu disse Eu estou Jogando O A Daqui E aí Esse fluxo Pega para cá Esse cooler Que puxa Esse fluxo Ele não está Diretamente ligado Senão ele ia perder Mais fluxo Porque Esse Esses Cules aqui O RPM É baixo Esse aqui É mais alto O que eu posso Fazer aqui Também Eu posso Botar Outro cooler Aqui Eu posso Virar Botar Esse cooler Para cá Tirando Então Ele é bem Versátil Eu liguei Esse Esse É de outro Ele está ligado Aqui O pretinho Então É isso aí Pessoal Eu recomendo Bastante Esse Air cooler Esse Air cooler Aqui É melhor Do que O cooler Tradicional Ele vai Esfriar Muito mais Como eu falei E ele é Versátil É bem Versátil Então É isso aí Deixem Se inscrevam Que eu vou Estar fazendo Um box De fonte De memória De processador Do novo Gabinete E até mais